Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece E ai 02 no beat, cê tá cachorro mesmo em irmão Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Eu tava dormindo, ela me acordou Will Atualizações, a qualidade de Léo A mamada quando é boa, a gente não casquece A mamada quando é boa, a gente não casquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad A mamada quando é boa, a gente não casquece A mamada quando é boa, a gente não casquece E ai 02 no beat, cê tá cachorro mesmo em irmão Olha pra mim com cara de safado e desce na vara Olha pra mim e fica de quartão e desce na vara Olha pra mim e fica de quartão e desce na vara Quatro elementos que fazem a novinha Ficava e maluca, chega de tensão Quatro elementos que fazem a novinha Ficava e maluca, chega de tensão Orvagem, linguada e sucata O Will Atualizações Diretamente de Espenosa É o 02 no beat É o 02 no beat, cê tá cachorro mesmo em irmão É ele que tá no parque da profissão Olha pra mim com cara de safado e desce na vara Olha pra mim e fica de quartão e desce na vara Quatro elementos que fazem a novinha Ficava e maluca, chega de tensão Quatro elementos que fazem a novinha Ficava e maluca, chega de tensão Orcasmo, linguada e sucata O Will Atualizações A Validade de Real Met, met, forte Met, met, forte Met, met, forte Rebomado eu me garanto Só não mete, mete, forte Met, met, forte Rebomado eu me garanto Só não mete, mete, forte Mete, mete, forte Mete, mete, forte Rebomado eu me garanto Só não mete, mete, forte Mete, mete, forte Mete, mete, forte Diretamente de Espenosa É o 02 no beat É o 02 no beat De um jeito não É ele que tá no parque da profissão Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Ela tá no tesão Ela já sabe Vai no avião Ela quer fuder Louca de lança aberta Valor, vai no avião Só fala, bota o proceder Meu mano, ah, ah Olha meu mano, o Maxi Pega a solta Vai no avião Pra o garota Tu tá ligado? Já tô ligado? Oi, tu tá ligado? Meu pal, tá querendo No avião Só fala, cê tá no tituta Vou te socando, botando, socando Você que tá rindo Que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você que tá rindo Que eu vou te botando Vou te socando, botando, socando Você que tá rindo Que eu vou te botando Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada JT Star, vestindo você Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Ah, nós dos nove no vinho O mais bravo dos paredões E a de zero, torno do put Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada Com o cheirinho da loló Ela tá com desão, ela já sabe Palavinha, ela quer foder Louca de lança aberta Palavinha, só fala, bora não proceder Meu bala, ah, ah Olha meu bala, o Maxi Peta Palavinha, a localidade de Léo Já tô ligada, já tô ligada Já tô ligado, tá ligado Meu bala, querendo, na via Só fala, acertando de tudo Vou te socando, botando, socando Você grita rindo Com o botes botano Vou te socando, botando, socando Você grita rindo Com o botes botano Vou te socando, botando, socando Você grita rindo Com o botes botano Ela puxou, perdeu a linha Tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada Norteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ah, 99 no beat, o mais brabo dos paredões E a 0, torre do beat, é o brabo da putaria 0, 2 no beat, que tá me penetrando 0, 2 no beat, que tá me penetrando Com a xerquinha eu vou sentando Sentando, sentando Com a xerquinha eu vou sentando Atualizações 0, 2 no beat, que tá me penetrando Com a xerquinha eu vou sentando Sentando, sentando Com a xerquinha eu vou sentando Sentando, sentando Só paula da na xeréca E todas essas cadelas Zero Dois que tá tocando piranha e escuta Reza Zero Dois no beat, tá tocando piranha e escuta Essa não tá no baile muito louca, dançando com as suas colegas Pra se esfrega, pra se esfrega, pra se esfrega E aí Zero Dois no beat, é o brabo da putaria É o Zero Dois no beat, é ele que tá amassando Zero Dois no beat, que tá me penetrando Zero Dois no beat, que tá me penetrando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Zero Dois no beat, que tá me penetrando 0-2 no beat, que tá me penetrando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Com a xerequinha eu vou sentando, sentando, sentando Só paulada na xereca, se tô dessas cadela 0-2 Que tá tocando, piranha e escuta Ressa 0-2 no beat, tá tocando, piranha e escuta Essa não tá no baile, muito louca Dançando com as suas colegas, pra se esfrega Com a xereca, ela pra se esfrega Com a xereca, pra se esfrega Com a xereca, ela pra se esfrega Com a xereca E aí, 0-2 no beat, é o brabo da putaria Ah, 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 é desigido que o pai gosta Ah, 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 ah É desigido que o pai gosta Ah, 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 ah É desigido que o pai gosta Taco pirou na buceta dela Desse jeito que o pai gosta De patututama, de patututama O Will Atualizações De patututama, de patututama Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota tudo em mim E aí 02 no beat, cê tá cachorro mesmo em irmão Ah, 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 é desse jeito que o pai gosta Ah, 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 é desse jeito que o pai gosta Ah, 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 é desse jeito que o pai gosta Ah, 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 é desse jeito que o pai gosta Taco pirou na buceta dela Taco pirou na buceta dela Taco pirou na buceta dela Ah, 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 ah Taco pirou na buceta dela 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 É desse jeito que o pai gosta Fui 1 atualizações, a qualidade de Léo Bota, 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 bota tudo em mim E aí 02 no beat, cê tá cachorro mesmo em irmão Ela já encosta no baile, já dropa uma bala pra sentar na vara Ela já encosta no baile, já dropa uma bala pra sentar na vara Toma a vareta, dá na tua xereca safada Toma, toma a varetada, na tua xereca safada Toma, toma a varetada, na tua xereca safada Toma, toma a varetada, na tua xereca safada O DJ do baile que já deu o papo que vai comer a tua bucetinha Toma a varetada, piranha na xerequinha Toma, toma a vareta da piranha na xerequinha Toma, toma a vareta da piranha na xerequinha E as 02 no beat Ela já encosta no baile e já dropa uma bala pra sentar na vara Ela já encosta no baile e já dropa uma bala pra sentar na vara Toma, toma a varetada na tua xereca safada O DJ do baile que já deu papo que vai comer a tua bucetinha Will, atualizações, a qualidade de dela Toma, toma a vareta da piranha na xerequinha Toma, toma a vareta da piranha na xerequinha E as 02 no beat O Will Atualizações O Will Atualizações O Will Atualizações A qualidade é incomparável O Will Atualizações O Will Atualizações A qualidade de Léo O Will Atualizações O Will Atualizações O Will Atualizações O Will Atualizações O Will Atualizações